Fala galera, vocês estão bonzinhos aí meus fi? E hoje galera vamos falar de um dos intermediários mais procurados Motorola Moto Z2 Play Ou Lenovo Moto Z2 Play Um aparelho que evoluiu muito ao mesmo tempo não evoluiu tanto Estranho né? Mas fica ligado no review E por ser um aparelho que a galera me pergunta muito Vou deixar os links aí na descrição dos preços mais baratos no momento O Z2 Play deu uma afinada em comparação ao modelo anterior E eu achei que está até um pouquinho mais, não digo bonito Está tão bonito quanto, mas diferente Agora não tem vidro na traseira, ele é todo de alumínio e metal Ele realmente ficou um aparelho bem chamativo Uma lateral aqui, ele não tem nada Na parte de baixo ele tem o conector do fone de ouvido E o conector para o carregamento USB Type-C Na outra lateral ele tem os botões de volume e de ligar Na parte de cima aqui ó, microfone E a entradinha aqui para os chips e cartão O bacana aqui ó, um cartão de memória Mais dois chips, nada de híbrido galera Gostei muito isso aqui hein Aqui na parte da frente, sua câmera, seus sensores Seu LED frontal, bem bacana, LED duplo Na parte de baixo, o seu iPadzinho aqui Tem botões virtuais, mas eu não coloquei Então você acessa, por exemplo, para cá você volta E aqui você abre o multitarefas Então com o tempo você vai acostumando Na parte de trás, sua câmera, olha o tamanhão dessa bitela Olha que parece um Minion Uma câmera bem grande Olha aqui de lado E embaixo seus conectores galera Os conectores para você conectar os snaps, motoshel Toda aquela paraferenária da Motorola Que é bem legal No lugar desse aqui ó, só encaixa aqui ó Pumba, encaixou Ficou bonitão Nessa versão ele conseguiu ficar com o design mais bacana ainda Do que já era E ele tem um sensor de impressão digital Que é bem rápido Ainda mais por ser um aparelho intermediário Apesar que premium Mas é muito rápido O Z2 Play tem uma tela de 5.5 polegadas Super AMOLED Com resolução Full HD e 401 ppi E proteção Gorilla Glass 3 É uma tela muito boa Um contraste muito bom Um branco bem, bem equilibrado Bem perto do branquinho mesmo Isso é muito legal Posso dizer galera Que dos aparelhos intermediários Eu acho que é A melhor tela ali Na faixa de preço dele ali É a melhor tela Em questão de Pô, você olha e fala O branco da hora O pretinho da hora Cores, contraste da hora Gostei muito O Moto Z2 Play Tem uma bateria de 3.000 mAh Ele perdeu 500 mAh Em comparação ao seu irmão antigo O Moto Z Play Que tinha uma bateria Tem nem uma bateria invejável Um aparelho muito gostoso de usar E tirou Tiraram 500 mAh A Motorola preferiu priorizar A espessura do aparelho Em vez da bateria Mas a bateria do Z2 Play Dá muito conta do recado É uma bateria muito boa Um gerenciamento muito bom Se tivesse esses 500 mAh a mais aí Ia ser sensacional Porém eu achei um erro Ele ter tirado tanto Poderia deixar Ele não é grossão Ele é uma pegada boa Então poderia ter deixado Só botar mais uma curva Na lateral aqui Pra ter uma pegada melhor Ou deixar fininho Igual o Moto Z Mais fácil de entortar Essa aqui é a realidade Do que grosso E com uma bateria maior Eu, sei lá Eu preferia Com 500 mAh a mais Mas a bateria é muito boa Muito boa No seu hardware Deu um Vamos dizer que é um upgrade Deu um tapinha ali A Snapdragon 626 Com uma CPU Octa-Core 2.2 GHz E Adreno 506 Tem a versão 4 GB de RAM E 64 GB interno E memória expansível Até 2 TB Não tem cartão de memória Desse tamanho ainda Mas Essa é a grande dúvida Da galera Na versão anterior O Z Play Tinha 3 GB de RAM E 32 GB internos Apesar que esse meu É importado Quem quiser Eu vou até deixar o link Na descrição Ele é bem mais barato É aquele lance do importado Tem vídeo aí No canal explicando sobre isso E ele não tem 32 GB de memória interna Ele tem 64 GB Mesmo tanto dessa versão Porque ele não é Porque ele é importado Então tem 3 GB de RAM 64 GB por um preço mais barato Porém eu vou comparar ele Com a versão nacional Então ele deu um upgrade Legal Temo de processamento Ele é muito rápido Ele vai rodar tudo Tem jogo ali Que você vai sentir Um negocinho Mesma coisa Das outras versões Do Snapdragon 625 Mas nada que incomode Só se você quiser reparar mesmo Sabe Ele vai rodar tudo Belezinha Já a questão do upgrade Ah Não sei o que 10% mais rápido Do que o 625 Eu vou dizer um negócio Se tiver algum aplicativo Que não roda tão legal Com o 625 Também não vai rodar Com o 626 Então Bem dizendo Em termos de processamento Não mudou muito Tem 1 GB a mais de RAM Mas na parte do processamento 626 625 Bem dizer Quase na mesma Mas ao contrário Do que a galera Tá reclamando O Z2 Play Tem um desempenho Muito bacana Sim No seu software Temos bem dizer Um Android puro Com pouquíssimas modificações Nada visíveis Apenas na usabilidade É uma interface bem rápida Facilita bastante Para a atualização É um Android Que vocês conhecem Ele tem aquela função Também de você Chacoalhar E acender a lanterna Você dá aquele Chacoalhadinha de lado E abre a câmera Você pode colocar E tirar os botões De navegação Os botões virtuais Tem mais algumas funções Aqui Olha para baixo Coloca para baixo Silencia Tem também o Moto Voz Tem esquema de Me mostre Me mostre algo Você fala Me mostre E vai direto Para o que você pediu Mas Não está legal Isso aqui Não funciona muito bem Os antigos comandos de voz Da Motorola Pareciam bem melhores O Z2 Play Tem um áudio Até bacana Não é tão alto Mas é bem satisfatório E fica na parte da frente Que dá uma sensação Melhor de imersão É um áudio Ok No fone Tem uma boa qualidade Ele tem sua câmera principal De 12 megapixels Filme em 4K 30 frames E Full HD 60 frames A abertura é 1.7 Está mais aberta agora Em relação a versão anterior Na questão de filmagem Ele melhorou um pouco a noite Mas de manhã Continua a bem dizer A mesma coisa Você ainda vê a diferença Da versão anterior Em baixas luzes Melhorou um pouco sim Ele tem algumas funções Pode ver Função de vídeo Grave em 4K Tem o modo profissional É o modo que você mexe aqui No ISO Balanço de branco Abertura Foco Enfim Se você imaginar Tira foto Você vai gerar um proveito Maior da câmera Mas não é tão Enfático não Quanto de outras marcas Mas é bacana Na sua câmera frontal Temos 5 megapixels É um pouquinho mais angular Eu gostei disso A qualidade é bem dizer Bem perto da versão anterior É uma câmera frontal Ok Mas no geral No geral A câmera até que tira umas fotos Muito boas Para um aparelho intermediário É bacana Como disse Uma boa câmera E na sequência galera Tem o vídeo Do que eu gostei E o que eu não gostei Do aparelho Se você está afim De comprar Vou deixar o link Na descrição Para os melhores preços E o vídeo Do que eu gostei E o que eu não gostei Vai te ajudar bastante E se você gostou Dê aquele joinha Se inscreva no canal Baixe nosso aplicativo E a gente já faz E você já sabe Respeite seu pai E sua mãe Se beber não dirija Sexo só de camisinha Não use drogas E fiquem com Deus Valeu